Hoje é o dia da gente dar aquela folhada, bem de pertinho, matar a saudade do Homem-Aranha número 10 da Editora Abril, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitt na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Porque sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixa o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente e você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí. A gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera! Chegamos na edição de número 10 do Homem-Aranha da Editora Abril, publicação lá de abril de 1984. Ô, coisa bacana, hein? Vamos dar aquela olhada bem de pertinho, matar a saudade. Você que é mais novo, não conhece essa edição aqui? Vem dar uma olhada com a gente, a gente vai folhear ela bem de pertinho, tá bom? Antes disso, só preciso agradecer muito a galera aí que vem me apoiando via Pix. Deixo minha chave Pix aqui na tela, também na descrição do vídeo. Olha, eu estou precisando demais. Esse mês aqui está bem complicado, poucas pessoas estão me apoiando. Então, se você puder me apoiar, eu agradeço muito. Essa galera que está aí na tela são as pessoas que já me apoiaram agora durante o mês de novembro. Eu agradeço demais e, se você ainda não fez a sua contribuição para o canal, cogite aí de me ajudar dessa forma, tá bom? Qualquer valor é extremamente importante. Uma outra forma que você tem de me ajudar é através do meu link da Amazon. Deixo o link da Amazon também na descrição do vídeo. É o link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. Desde um jibzinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for as na de Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. E preciso te fazer o convite, hein? Vem fazer parte do nosso clube de membros, o Clube Milionários. Olha só que bacana. Essa galera que vocês estão vendo aí, ó. Já somos 22 membros dentro do clube. Vídeos antecipados todos os dias. E já estamos tendo sorteios mensais de quadrinhos. Me ajuda aí. Vem fazer parte do clube, tá bom? É muito importante para o crescimento do canal o apoio de vocês via clube de membros, hein? Aguardo vocês. Bom, galera, vamos lá. Vamos falar sobre essa edição aqui, ó. A edição de número 10, que traz aqui a história de O Orif do Homem-Aranha, que para a editora Abril, na época, se chamava O Que Aconteceria Se. Olha só. Então, O Orif, pela editora Abril, ficou traduzido como O Que Aconteceria Se. Só um adendo. Na Rio Gráfica Editora, essas histórias. Elas recebiam o título de E-C alguma coisa, entendeu? Na editora Abril, era O Que Aconteceria Se. E nessa história aqui, ó. O que aconteceria se a namorada do Aranha não tivesse falecido? Olha só que bacana. E aí, logicamente, eles colocam uma explicação na capa, né? Uma aventura fantástica no mundo alternativo, para que os leitores da época, né? A gente não estava tão acostumado com essa questão de universos e tal. Apesar de na DC a gente ter vários mundos, né? Na época, não era muito comum. Então, as coisas tinham que ser mais didáticas mesmo, né? E aí, a editora Abril colocou aqui na capa. Última capa, propaganda do Nescau. Olha só que bacana. Então, nós temos aqui O Que Aconteceria Se. Gwen Stacy Não Tivesse Morrido. Olha só. Arte de Gil Kane. Ele mesmo. E essa história aqui foi publicada nos Estados Unidos em 1980. Ou seja, bem pertinho ali da publicação aqui no Brasil, né? Vamos dar uma folhadinha aqui. História muito legal. Cada vez que eu folhei essas revistas aqui, me dá uma vontade de reler. Ai, caramba, viu? Ah, esses dias a gente estava falando do IUB, né? Na nossa... Em uma das nossas lives aí, ó. Ó a propaganda aqui, ó. Do Instituto Universal Brasileiro, IUB. Ah, e com quadrinhos ilustrados por artistas brasileiros. Olha só que bacana, que bacana. Depois temos aqui, ó. Uma história do Nick Fury, o agente da SHIELD. O Mundo aos Seus Pés. Ele enfrentando aqui, ó. O Fu Manchu com arte do espetacular. Esteranco, ele mesmo. Eu adoro, adoro o Esteranco, cara. O artista era incrível. Depois nós temos aqui, ó. A Teia de Leitores, que era a cestão de cartas, né? Dos jibizinhos da Abril. E fechando a edição, uma história da Mulher-Aranha. O Ataque do Lobosomem. Arte de Steve Leiloha. Olha só que bacana. O Jack Russell, né? O Lobosomem da Marvel. Participava de algumas histórias da Mulher-Aranha, viu? Isso é muito bacana. Eu adorava na época. E a história em duas partes. Olha só ela aqui, ó. Enfrentando o Lobosomem. Jack Russell. Tá? E aí nós temos aqui, próximas atrações Marvel, né? Onde a editora Abril anunciava ali as duas próximas publicações a serem lançadas da Marvel. Então seria a Capitão América 59 e o Incrível Hulk número 10. Muito bacana, muito bacana. Olha só. Que legal. Que jibizão. Maneiro. 84 páginas de Homem-Aranha. Vamos fazer o seguinte. Vou inverter o ângulo da câmera pra gente dar aquela olhada. Bem de pertinho na edição, tá bom? Segura aí. Porque eu sou obrigado a virar a página, hein? Vamos! Vamos lá. Vamos dar uma olhada, então, bem de pertinho nessa edição aqui, ó. O Homem-Aranha número 10 da editora Abril. Preço de capa, 580 cruzeiros. Nesta edição, o que aconteceria se a namorada do Aranha não tivesse falecido? Uma aventura fantástica no mundo alternativo. 30 pontos aqui pra sua cartela milionária. E vamos ver aqui, ó, quanto custava esse gibi nas praças onde era necessário, aí, ó. Transporte aéreo. 750 cruzeiros. Bem mais caro, hein? Lombadinha. Última capa, propaganda do Nescau. Olha só o super Nescau. Energia que dá gosto. Até hoje eu prefiro o Nescau do que o Todd, hein? E dos outros achocolatados também. Então vamos lá. Olha só o que aconteceria, então. A história. Argumento de Tony Isabella com desenhos de Gil Kane. Olha só o mesmo ilustrador da história original, né? E aqui, ó, nós temos aqui no canto, ó, a história publicada em... What If, número 24, de 1980. Vamos dar aqui uma olhada. Aqui no comecinho da história, então, é só um reprise da história original. Aí aparece o vigia contando aquelas historinhas dele, falando que poderia ser diferente e tal. E ele começa a recontar a história, né? E aqui nós vemos, então, a luta do Aranha com o Duende. E o Duende, pau, joga ali a Gwen Stacy de cima da ponte. E no momento decisivo, o Aranha resolve, então, ao invés de jogar sua teia, mergulhar atrás da Gwen, segura ela e salva a sua namorada. Olha só que momento épico, né? Só que isso traria mudanças na vida do herói, né? Não seria apenas o fato da Gwen permanecer viva, né? Teríamos outras consequências aí na vida do personagem, incluindo o fato de que o Duende Verde também não seria deletado, né? Ele continuaria vivo, olha só. Que bacana. Muito legal, muito legal. Eu, na época que eu li essa história aqui, eu já tinha bem em mente o que eram as histórias, o que aconteceria ser, né? Eu já tinha lido anteriormente, tanto na Editora Abril, quanto na Rio Gráfica Editora. Então, eu já entendia o contexto, né? O que eram essas histórias, o que aconteceria ser. E eu achei bem bacana essa história aqui. O roteiro ficou bem legal, bem amarradinho. Eu achei bem interessante essa história aqui, a época. Olha só, aqui finaliza a história. Temos aqui, ó, a propaganda do IUB, Instituto Universal Brasileiro. Olha só, que bacana, né? A gente comentou já sobre o IUB em lives aí anteriores. Era disso aqui que a gente estava comentando, ó. Era um curso por correspondência. E aqui, então, uma história do Nick Fury, ó. O mundo aos seus pés. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nos códigos secretos. História de 1967, né? Ou seja, a cronologia completamente pirada, né? Aqui a cartela milionária eu já mostrei nos meses anteriores. Não vou mostrar novamente, né? Nick Fury com arte do Dins Teranco. Gênio, mestre, absoluto. Aqui embaixo, então, ó. A história não finaliza, tá vendo, ó. Continua no próximo número. E eles prometem ali, ó. Uma catástrofe final. Uau, dramáticos, né? Bem dramáticos. A teia de leitores. Sessão de cartas da edição. Olha só. Então, nós temos aqui esse texto, né? Explicativo. Vão de Abril incluiu aqui. Só pra explicar, né? Que, ó. Na verdade, a vida do Aranha está dessa forma aqui, né? Falando que ele... O Duende morreu. O Harry assumiu o manto. E agora o Aranha está enfrentando o terceiro Duende. Teve a questão do clone da Gwen. Enfim, né? Só para contextualizar e posicionar o leitor, né? Pro leitor não ficar perdidão. E temos aqui, ó. As cartas do Ricardo. Do Fernando. Do Jaime. Valter. Carlos. E Arthur. E ainda aqui, ó. Mais os nomes de outros leitores que enviaram correspondência. Os super marvetes do mês. Isso aqui é muito legal. Essa interação que tinha, né? Apesar de hoje em dia ser bem mais fácil a interação, parece que é bem mais difícil. As editoras não dão muita importância para o que o leitor tem a dizer, não. E fechando a edição, duas histórias da Mulher-Aranha, ó. O Ataque do Lobisomem. Que bacana. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos tentar achar, né? Os códigos secretos. Estão aqui, ó. Nesse canto. Vamos ver aqui. Foi na revista de número 32. Isso. 32 da Mulher-Aranha de 1980. Também, ó. História bem recente para a época, né? Só quatro anos aí de intervalo. Ela enfrentando o Lobisomem. O Lobisomem era um personagem frequente nas histórias da Mulher-Aranha na época. E aqui a segunda história, ó. A revelação. Finalizando, concluindo aí a edição. Aqui no finalzinho. Próximas atrações Marvel. Capitão América número 59. Com as histórias Almas de Pedra. História do Capitão e do Aranha juntos. O Autódromo da Morte. Motoqueiro Fantasma. Grandes momentos Marvel. Eram histórias clássicas da década de 60, enfim. A criação do Cubo Cósmico. E Estrelas Assassinas. História dos Defensores. E Propaganda do Incrível Hulk 10. Uma história longa do Incrível Hulk. O Homem Tridimensional. E um homem, um robô, um amigo. História de Ron. O Cavaleiro do Espaço. Propaganda do Almanac do Capitão América. Que a partir do número 29 passou a se chamar Almanac do Capitão América. Que passou a ter 84 páginas. E aqui a data, né? Abril de 1984. A edição de número 10 de Homem-Aranha. Tá aqui. Demos aí aquela folhada espertíssima. Bem de pertinho nessa edição de número 10 do Aranha W. Agora, se segura aí. Vou inverter o ângulo da câmera. Pra gente fazer o encerramento do vídeo. Vamos! Tá aqui, ó. Mais uma edição do Homem-Aranha da Editora Abril. Que a gente pôde desfrutar aqui, né? Pra quem é novo no canal. Só lembrando. Eu sempre trago e tenho trazido, pelo menos uma vez por mês. Um vídeo mostrando todas as edições do Homem-Aranha publicadas pela Editora Abril. Já estamos na edição de número 10. Olha só. Que bacana. E eu faço isso porque o Gibi do Homem-Aranha era o meu predileto na época. Era o que eu mais colecionava. Foi o que eu tive, assim, ó. Mais números na época. Lembrando, essas edições aqui não são guardadas da época. Eu não guardei nenhum Gibi do Homem-Aranha da época. São edições que eu comprei posteriormente, né? Refiz a minha coleção que não está completa. Mas até a gente chegar lá no último vídeo da série, eu acho que eu vou ter completado já, né? Estamos apenas no número 10 e eu faço um por mês. Se vocês quiserem, deixem no campo de comentários pra eu aumentar. Vou começar a fazer dois vídeos desse aqui por mês, tá bom? É isso. Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até esse momento aqui no vídeo eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó. Deixa no campo de comentários o que você achou. Curtiu meu trabalho? Não curtiu? Se por acaso não gostou, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like, não vamos perder nossa amizade por causa disso. Pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho e vou repetir o convite. Vem fazer parte do nosso clube de membros, o clube milionários, o clube mais bacana do YouTube Brasil. Nos vemos então no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó. Nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!